A gente precisa de um filósofo da estatua de Álvaro Vieira Pinto, que escreve aqueles dois tonos sobre o conceito de tecnologia que os engenheiros não leem, mas deveriam ler. Ou ter um físico como o Mário Schemben, ou ter um físico como o Zé Leite Lopes, gente que entendia sobre o Brasil e criar ciência, emancipar ciência, e não fazer um programa bobado como é Ciência Sem Fronteiras, a coisa mais horrorosa que se criou no Brasil. Agora, esse cretino, esse canalha do Mendonça, eliminou, eliminou porque botou e disse, é melhor colocar esse dinheiro lá. Não, o programa em si era ruim, horroroso na época de Dinho, horroroso na época de Dinho, e horroroso arrasando pela Policórtica. Nós tínhamos que trazer os cientistas do mundo para cá, para trabalhar aqui, com os nossos alunos na graduação, trazer os melhores do mundo. Eu li há pouco tempo a biografia do Montenegro. O Montenegro foi o cara, o brigadeiro que criou o Instituto Tecnológico da Aeronáutica e o Centro Tecnológico da Aeronáutica. Sabe o que ele fez? Ele não mandou estudantes lá fora para aprender inglês, para entender espanhol e outra bobageada. Ele foi lá, chamou o chefe do Departamento de Engenharia Aeronáutica da Universidade de Harvard, contratou o cara, o cara veio para cá, montou o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o professor Smith, trouxe para cá esse cara, ele começou a montar, treinou nossos estudantes, e esse gringo ainda disse uma coisa fundamental, disse, olha, mesmo que os Estados Unidos dêem graça aviões para nós de segunda categoria, vamos rejeitar, vamos fazer aqui tudo. Um nacionalista cacete, não um bocó total cosmopolita, globalizante, analfa, que não sabe como o mundo funciona, que acha ciência sem fronteiras pode ser coisa mais ignorante que isso. A ciência tem fronteira, porra, e é por isso que o sistema capitalista manda, sabe o que? As patentes. Agora, o serve, o pedido de patentes, os registros de patentes, os países latino-americanos não existem, o Brasil não existe. Eu dei um exemplo junto com o Waldir Rodinei, professor de história, escrevendo Crítica à Razão Acadêmica, e agora estamos soltando o Crítica à Razão Acadêmica, volume 2, que é uma crítica à universidade. Pensem, por exemplo, o que é uma universidade alienante. Aqui no Brasil, eu dou um exemplo que é inocuente, esse exemplo foi tratado pelo ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadente, numa sessão especial do Senado da República, há cerca de 3, 4 anos atrás. E qual era o assunto? O assunto era um só, a Anais da Copaíba. Copaíba é uma planta brasileira, amazônica, só dá aqui, não dá no Japão, não dá na Irlanda, não dá nos Estados Unidos, não dá na França, dá aqui nos trópicos, nessa exuberância. O que acontece com essa Copaíba? Chegamos ao estudo que mais de 90% dos artigos publicados sobre a Copaíba são publicados por brasileiros. E aí quando tu vai ver as patentes, as patentes não são nossas. 15% são dos Estados Unidos, 7% ou 8% são da Inglaterra, 6% ou 7% são da China, e nós não temos patentes. O que ele tem que fazer? É um professorzinho embobado, tipo Capes, que publica, faz uma pesquisa vital sobre, por exemplo, o meu amigo Edson, lá em Florímpica, ele já foi três pós-doutorados por Japão, estudando as propriedades anticancerígenas do mate, do chimarrão, que tu tá tomando aí, Inglaterra. Isso aí dá o Edson lá no Japão. O Japão paga. Daqui um pouco vai aparecer aqui um remedinho que o Edson ajudou a construir, que o Japão patenteou como ele patenteou o açaí, como começou a patentear as plantas nossas. E o sujeito fica com um módulo qualquer, vai lá na farmácia, compra uma pastilha pra começar a combater qualquer produto de natureza médica, e ele não sabe que o trabalho dele tá ali colocado, por aquele artigo que ele mandou pra lá. Lá nos países centrais funciona uma coisa fundamental, a articulação entre o fomento público estatal da pesquisa, as empresas multinacionais e as universidades articuladas. Elas fazem um tripé. E aí o que eles fazem? Eles sugam. Essa semana, o Exército dos Estados Unidos tá selecionando estudantes em pleno São Paulo na área de nanotecnologia para criar anfíbios e carros militares. Tá aí, esses abobados que não sabem o que é o imperialismo, esses ignorantes que não querem ter uma conduta anti-imperialista, anti-Estadunidense total, sou um nacionalista barra pesada. Vim aqui pra sair no braço com vocês, por caso, por essa questão. Pra dizer claramente que só um abobado não é um nacionalismo. O mundo tá organizado pelo nacionalismo. Que tipo de nacionalismo? Vamos discutir. Porque o nacionalismo não é xenofóbico. O nacionalismo não é a ignorância do outro, a falta de respeito. Donde é que saiu isso? Donde é que saiu essa idiotice? O nacionalismo não quer conhecer a sua história, ter a presa pela sua cultura. A única forma que ele tem de entender a cultura do outro é conhecer a sua profundamente. Se não conhecer a sua, não vai entender o outro. Vai ser colonizado pelo outro. Aí o que que acontece? O sujeito vai aqui, fazem os nossos pesquisadores, mesmo quando estão dizendo que os nossos pesquisadores são alienados, eu não quero dizer que eles são burros. Quero fazer essa diferenciação aqui. Um professor, um estudante alienado, não é que ele é burro, não é que ele não tenha capacidade. Ele tem imensa capacidade. Ele não sabe como é que funciona esse sistema mundial de produção do conhecimento. Então ele faz o artigo e publica numa revista que ele considera uma revista estrangeira. Mas não é uma revista estrangeira. Ou que ele considera, pior ainda, uma revista internacional. E não é uma revista internacional, é uma revista francesa. É uma revista irlandesa, é uma revista britânica, é uma revista gringa, estadunidense. Ele publica lá. Lá nos Estados Unidos tem projetos de pesquisa permanente, não tem contingenciamento de verba. Austeridade. E os pesquisadores, junto com a indústria militar, junto com as multinacionais, junto com o Estado, financiam as pesquisas permanentes. Aí encontra alguém aqui da fronteira sul, que, nem me passe o papel, que eu já sei que estou terminando, que o sujeito estava tomando marco, começou a pesquisar, e começou a publicar um artigo lá, e ele lá nos Estados Unidos, em Boston, um cara internado, chama esse sujeito, dá uma passagem para ele, dá uma bolsa para ele, ele vai ser internacional, e como esse sujeito lá no centro do sistema, está recebendo artigos da Malásia, do Paquistão, da Indonésia, da Ilha do Caribe, de tudo o outro lado, ele tem uma quantidade de insumos, e trabalha de todo mundo, do sujeito que é alienado, mas não é burro, sabe produzir, mas ele não sabe como é que o sistema funciona, e ele vai lá e deixa aquela molécula de conhecimento para os países centrais, e vai deixando lá. E os países centrais patenteiam. Então, quando tu vai, por exemplo, na área médica, em 2015, foram 32 mil patentes nos Estados Unidos. Sabe quantas no Brasil? Sete. Dono de sete prêmios de jornalismo, Fernando Moraes falou sobre a vida do Marechal Casimiro Montenegro Filho, traduzida por ele no livro As Aventuras do Marechal, que fez uma revolução no Brasil. Segundo ele, Montenegro aderiu ao movimento dos revolucionários da década de 30, e em 1950, trabalhou para concretizar o sonho de construir o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. O Marechal Montenegro era uma figura fascinante. Eu diria que ele é um herói de carne e osso. Por exemplo, há uma passagemzinha que me chama muito a atenção. Quando eu era moleque, garoto, morava no interior de Minas Gerais, em Mariana, família modesta, meu pai era um bancário, nove filhos, então a gente vivia modestamente, mas eu me lembro que quando eu ia fazer xixi na minha casa, eu olhava dentro do vaso sanitário assim e via, impresso na louça, Twyford Civic, London. O Brasil importava privada naquela época, o Brasil era incapaz de importar privada, pinico. E naquela época, que eu fazia xixi em privada inglesa, numa casa de gente pobre, o Marechal Montenegro já sonhava com o Brasil como uma potência aeronáutica. E as pessoas diziam, é doido, né? Só pode ser doido, porque você não fabrica nem arame farpado nessa porcaria desse país, e esse cara quer que o Brasil seja potência aeronáutica. Passaram-se 60 anos e as três maiores fabricantes de aviões civis do mundo são a Boeing, dos Estados Unidos, a Airbus, que é um conglomerado europeu, e a Embraer, que está aqui há cinco minutos de automóvel desse lugar onde nós estamos conversando. Esse era o Montenegro, era uma figura muito interessante. Ele, além de criar o ITA, ele criou o Correio Aéreo Nacional e criou a Embraer. Porque há muita... Tem um ditado que diz que filho feio não tem pai, e que filho bonito aparece um monte de gente para ser pai. A Embraer hoje tem... Eu já ouvi umas cinco ou seis pessoas dizendo, não, é eu que fundei a Embraer. Não, quem fundou, quem criou a Embraer foi o Marechal Casimiro Montenegro. Foi... teve dois fundadores. E ele não era um homem de esquerda. É um negócio que precisa ficar claro, porque às vezes as pessoas falam, não, mas ele peitou a ditadura, peitou não sei o quê e tal. Não era um homem de esquerda, ele era um liberalzão clássico. Quando ele soube que o Brigadeiro Bonilla estava metido com... com... tortura, com... uma merça de jogar preso político em alto mar, ele não acreditava, ele ficou absolutamente perturbado com aquilo e falou para a esposa dele, para a dona Antonieta, que não podia acreditar que a aeronáutica com uma arma tão séria que tivesse gerado aqueles monstros e tal. Absolutamente contra a tortura. E foi ele que segurou a barra no Ita durante muitos anos, até que finalmente os militares não aguentaram mais e degolaram ele. A revolução vai comendo seus próprios filhos. Nesse caso não era uma revolução, era um golpe, mas também comia seus próprios filhos. E é uma figura fascinante, em todos os aspectos. Sabe, ele teve brigas homéricas com o também Brigadeiro Eduardo Gomes, porque o Eduardo Gomes pretendia que o Ita fosse uma espécie de oficina de aviões da FAB. E o Brigadeiro defendia que o Ita fosse como o MIT dos Estados Unidos, no qual ele é inspirado, num centro de produção de conhecimento, um centro de produção de tecnologia, para toda a sociedade, não só para as forças armadas. Então, e venceu, felizmente, venceu a tese do Montenegro. Hoje qualquer pessoa, você, seu filho, pode fazer vestibular lá. Se tiver qualificação, entra e vai estudar no Ita, vai se formar no Ita. Então é um grande personagem, foi um livro que me deu muita alegria. E é parte da história de vocês. Embora ele fosse um cearense, que aportou no Rio, no começo do século, para poder fazer aeronáutica, poder pilotar aviões, ele já não é mais um cearense, um joseense, um carioca. É um grande brasileiro, um grande brasileiro. Quando inauguraram a estátua dele, aqui, na entrada do Ita, o ministro da Defesa, que era o Viegas, José Viegas, me convidou para ver. Fiquei muito emocionado de ver, porque eu não conhecia o Montenegro. Quando eu vinha começar a pesquisa para trabalhar no livro, ele já tinha morrido. Conhecia foto, conhecia filme, tinha muita coisa que a família gravava. Então, ver ele de bronze ali, me pareceu muito bonito, me comoveu muito. É um grande personagem, grande. São José deve muito a ele, o Brasil deve muito a ele.